Hoje foi o dia em que lançou Icarus M Guild War, um jogo mobile vindo pela EMAID, pela VALOF, Play2EARN e que inclusive também já lançou o seu token. E o amigo André Oliveira fez um comentário, faz mais vídeos desse jogo por favor. Para ser sincero a vocês, eu estou com saudade de jogar algum game de MMO, PVP, treta, partir para o competitivo, parro, chá, desbloquear vários mapas, isso eu sinto muita saudade. Eu pretendo sim voltar a jogar um MMO junto com vocês, criar a guilda, partir pelo mapa o panda, eu sinto muita saudade disso, só que nesse momento eu não me encontro com tempo para poder rushar em MMO. Eu jogo alguns games que são geralmente de cartas, de turnos, jogos que não impactam em eu ter que dedicar tanto tempo naquele rush frenético, porque eu não consigo particularmente jogar um MMO assim, bem tranquilo. Eu gosto de upar, gosto de rushar, chegar no mapa onde não tem bot. Eu queria até fazer uma pergunta para vocês que estão rushando no Icarus M. Tem ou não tem bot no jogo? Porque como vocês podem observar, o token VAL foi listado. Já se encontra aqui dentro da OMX Play o gráfico dele, onde desde o meio dia até agora, a hora que eu estou gravando o vídeo, ele se encontra ali num valor indeterminado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é muito cedo para pré-determinar se esse token vai subir ou cair. Os jogadores que estão rushando, eles vão conseguir enxergar isso com mais facilidade que eu. Algumas coisas que eu faria para observar a possível variação de subida ou descida do token. Qual o impacto de bot no jogo? Tem muito. Põe aqui no comentário para mim. Outra coisa, tem muita gente investindo no jogo. Por exemplo, para eu poder ficar forte, eu preciso bastante do token. Porque isso daí seria uma compra natural do cash. Aí legal, já é uma possibilidade de variação positiva. Outra coisa, mais importante ainda. Qual a facilidade que você tem para poder fazer um token? Se for muito fácil para você, vai ser muito fácil para os demais. E essa informação chega até essas pessoas que logam 20, 30, 100, 300 contas. Elas criam um multi-account e com isso acaba derramando o valor do token. Essas observações são básicas e muito importantes para você que está jogando interpretar qual é a melhor possibilidade de você trocar o seu token. O jogo é muito recente, eu estou olhando aqui no site oficial, existem vários eventos acontecendo. Mas também tem, infelizmente, a loja que você consegue adquirir as coisas com cash, cartão de crédito e por aí vai. Porque eu acho que se não fosse isso do cartão de crédito, ah, rapaz, esse gráfico não ia estar assim não. Porque eu tenho certeza que muita gente já comprou pelo menos algum pacotinho dentro do jogo. Para poder ir em busca de ficar mais forte, de poder ruxar e de quem sabe tentar obter alguma vantagem ao fazer token futuramente. E hoje eu não esqueci de vocês não, hein? Pode observar que o código que vale 5 dólares está aí na tela para o primeiro que resgatar. E para aqueles que não sabem que novidade é essa, ao longo do mês de agosto, dia de semana, para aqueles que têm uma conta aqui na Conex, é que tinde global de criptomoedas, basta você ir no seu perfil, clicar em CBOX e tentar ser o primeiro a inserir ali, ó, reivindicar seu box. Eu coloco o código ali, clico em receber e aí você ganha 5 dólares. Eu peço uma gentileza. Aquele que ganhou, põe aqui no comentário, por favor, para que mês que vem eu consiga trazer esse evento novamente. E para os amigos que vão ruxar aqui no Icarus, upem bastante, tentem alcançar levels mais altos para vocês encontrarem mapas mais vazios ou mesmo trocar de canal. Isso funciona na maioria dos MMOs, né? Para você conseguir upar. E aí quando você estiver num patamar diferenciado, você vai conseguir farmar com mais tranquilidade. Lembrando de ter cuidado com os PK doidão da vida que tem por aí. Tá bom, meus amigos? No momento eu não estou ruxando, mas sempre estarei trazendo novidades para vocês. de vários lançamentos. E com isso, quando eu conseguir encontrar-me com tempo para voltar a ruxar, voltar com as lives, estaremos juntos upando em algum jogo. Deixe aquele likezinho e por gentileza compartilhe esse vídeo. Beijos, tudo de bom para você e bom jogo aqui no Icarus.